Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Estou aqui com a coordenadora de saúde do município de Itapes, da Secretaria de Saúde, a Daiane Garcia. Daiane, como é que vai ficar essa situação? O posto de saúde do Arroio Teixeira vai ficar por 90 dias em reformas. Eu queria que você falasse um pouco sobre a reforma e como vai funcionar, onde é que vai estar o posto. O posto do Arroio Teixeira vai passar por uma reforma por três meses. É um recurso de uma emenda parlamentar, 100 mil reais. Enquanto isso, a gente teve que esvaziar o posto do Arroio. Não vai ter como ter atendimentos. Então, toda a estrutura da Secretaria de Saúde está dando suporte à população do Arroio Teixeira. Como, por exemplo, isso é bem importante, divulgar para a população. Que atendimentos médicos, todo atendimento e a equipe vai ficar aqui na Secretaria de Saúde, em frente ao hospital, no anexo atrás. Então, todo paciente do Arroio Teixeira tem avisos lá no próprio posto, que hoje já está vazio, para que venham até a Secretaria de Saúde, que é onde está o posto do Arroio Teixeira, na parte de trás. Vai ser acolhido, atendido e a gente vai dar o devido encaminhamento. Alguns atendimentos ainda estão acontecendo aqui. Outros atendimentos, tanto da enfermeira, quanto do ginecologista e do obstetra, ele é feito no posto de saúde do centro. Atendimento de dentista, por enquanto, vai estar sendo no posto de saúde da Borges. Então, toda a Secretaria de Saúde, todos os postos mais pertos, a gente se mobilizou para acolher toda a população do Arroio e não deixar desassistido. Claro que reforma sempre causa algum transtorno, mas eu dou a garantia de que, neste tempo, neste período, a gente vai dar o nosso máximo para não deixar desassistido a população do Arroio Teixeira. O que vai ser feito lá para a reforma? A gente vai fazer toda a rede elétrica, porque estava muito... O prédio antigo. O prédio antigo. Foi o primeiro posto a ser construído no município de Itapes. Então, desde aí, a gente nunca teve recurso financeiro para poder investir no posto. Então, tudo que tem hoje no posto é desde o início. Alguma coisa já foi feita, uma pintura ou outra, mas nunca um investimento grande como este. Então, no posto vai ser feita toda a rede elétrica, toda a questão do forro, vai ser trocado todo o forro, que estava muito velho já. A gente, neste primeiro momento, não vai fazer a ampliação, porque o recurso prevê só reforma, não ampliar. Então, vai ser pintado também. Iremos fazer a questão da acessibilidade, que algumas portas não tinham acessibilidade. Seria essa, basicamente, a reforma do posto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho